Oi, tudo bem? Tamo aí Tamo vivo ainda, velho Meu, nossa, me vai ter quebrado Olha o visual, Carol Tá perdendo Ai, meu Deus Não sei se isso é bom, se isso é ruim Olha lá, todo mundo olhando também E vai subindo, subindo Na dica de nada atrás É nóis, Manu Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né, bicho É pra saber, né, se é frio, tá Tudo bem, vou descobrir aí Ai, essa aqui é aquela de madeira que balança até a alma, né É, essa aqui é a maior do mundo, velho Ai, meu coração tá lá na testa já Nossa, porra, velho Segura aí, mano Hora do horror, viu aí Uhul Uhul Calante de meio chato, velho Uhul 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 Um Eu só acho que eu fiquei sem meu óculos, mas tudo bem. Eu vou comprar outro passaporte desse, cara. Como é que tira a paraca, hein? Vai destravar ali, vai destravar. Aí a gente fala que é ruim, fica só com o braço, beleza? Esse homem puxa a direita, sai, ele pode sair.